Gente, achei aqui, ó, um Mega Drive Mini original na feira do rolo, fi, cê é maluco! Controlezinho de play bonito pra caramba, mas também parece que não tem nada dentro. Esses aqui devem ser os de 20 contas aqui, ó, quer ver? Ó, tem 3 Wii, ó. Ó, e tá zeradinho, mano. Esse jogo aqui, SS Lucifer, é um jogo muito louco. Gente, achei aqui, ó, muamba de qualidade aqui, ó. Ó a cerejinha do bolo aqui, ó. Esse aqui é um Playstation TV, existe isso, tá, gente? Eu tô namorando esse meguinho aqui, pai, mas ó, dá um liga. São 6 horas da manhã, bora lá, vamos botar nossa vida em perigo na melhor feira do rolo de São Paulo! É, eu tô namorando esse meguinho aqui, pai, mas ó, dá um liga. É porta-cartucho, né? É porta-cartucho. Mega Man X2, olha só, você vai abrir ele, aí ele tem uma entrada aqui de CD, você não entendeu nada, eu também não expliquei direito, certo? É tipo chinês. E aí, o que que acontece? Dá pra você colocar o seu cartuchinho de Mega, fechar ele bonitinho e tal. Você pode colocar aqui um cartucho de Super Nintendo também, ó, fechar aqui bonitinho, fica bem legal, né? Também serve pra cartucho de Nintendo 64 e cartucho de Nintendo também, ó, ó, que legal, fecha certinho, bem legal. Ô tio, esse tio é foda, né? Quanto que dá um quarto-cartuchinho desse seu aqui? R$22,00. R$22,00? Pô, tá baratinho, não tá caro. E esse aqui, esse aqui é caprichado, ó, a arte em... Essas caixas é importada. Em alto relevo aqui, ó, Mega Man X3, tem Top Gear. Aí você faz por encomenda ou como é que é? Faz por encomenda, qualquer título. Ó, que legal, gente. Não, e fala que você vai qualquer cartucho, menos de Neo Geo. Menos de Neo Geo? É, Neo Geo vai... Se servir cartucho de Neo Geo também, aí você... Olha que legal, gente. R$22,00 e ela é bem feita, né? A qualidade do material é muito boa, mano. Isso aqui é novidade na Feira do Rolo, mano. Já vendi mais 100 caixas dessa aí. Pô, da hora, velho. Aqui a galera bota a vida em perigo mesmo, hein? O Rafael comprou R$41,00. Como que é? O seu Instagram? É Samuel Simão OFC. Samuel Simão OFC. Então quem quiser, luta aí pra achar ele aí no Instagram, filho. Não dá nada. Botando a vida em perigo aqui, ó. Você é maluco, ó. Controlezinha de play bonito pra caramba. Mas também parece que não tem nada dentro. Esse aqui tá quanto? R$80,00. R$80,00 quanto, ó. E os play 2, é por quilo? É por... É pra peça mesmo. É pra peça mesmo. R$50,00 aos dois, ó. Tá certo. Mas você não sabe se liga não, né? Vixe. Estado de nervo. Olha aí, gente. O que é isso aqui, pai? Registradora? Registradora. Olha que da hora, gente. Estado de nervo aqui, ó. Parece que vai explodir, ó. Olha. Olha o barulho. Pô, da hora. Aí tem uma catraca aqui. Não vou nem mexer com isso aqui, senão só vou derrubar isso aqui, ó. Eu nem sei pra que que serve isso aqui. Quanto custa um desse? Quanto custa um desse? R$150,00. Pô, da hora, mano. Hoje em dia a gente faz tudo pelo celular, né? A chama aqui, ó. Uma banquinha cheia de muamba de qualidade, filho. Você é maluco, ó. E essa banquinha, ela não tá no chão, não. Não, pai. Ela tá em cima da mesinha, filho. Não dá nada. O vendedor deu um upgrade aqui, ó. Pra pedir mais caro, ó. Isso é maluco, ó. Vamos jogar uns controlezinhos aqui de Play, de Xbox. Aí tem uns Wii aqui, ó. Os Nintendo Wii no estado de nervo. Esses aqui devem ser os de 20 conto aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, tem três Wii, ó. Esse Wii seu sai quanto, pai? 120. Não, não. O preto. Ah, o preto. Esse daqui, ó. Esse aqui tá funcionando 100%. 100%. Esse aqui é 80%, esse aqui 40%. E funcionam os três? Não. Só esse? Só esse aqui, 100%. Esse daqui, esse ali, você não mecança, funciona tudo. Esse aqui não tá dando imagem. Tá certo. Então, 120 funcionando perfeitamente. E os outros dois não tá dando imagem. 80 conto só de raiva. É, esse aqui tá mais escuridão de 40 reais. Mas tá... Ah, esse aqui tá com... Tá em estado de nervo, esse aqui, ó. Tá certo. Olha que preciosidade, mano. Só as fitinhas raras de Atari aqui na Feira do Rolo, ó. Mano, tem muita coisinha legal, mano. E o da hora do Atari é que as fitinhas, cada uma tem um encarte diferente, né? As artes é outro nível, né? Outras ideias, né? Outra realidade, né? Você comprava a capa, né? Quando você ia jogar, era dois bits, mano. Meu Deus do céu, mano. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui tá no estado de nervo. Essa aqui, ó. 45 reais, não tá caro. Fitinha barata. Só emoção, filho. Ô, borracha! Se você é novo, já se inscreva no nosso canal, filho. Encontramos o borracha ali, ó. Encontramos a família do borracha, filho. Botando a vida em perigo ali, ó. Agora tem quatro borrachas, mano. Deixa quatro likes aí no comentário, mano. Você é maluco, mano. A família do borracha tá tudo aqui, ó. Dentro do rio, mano. Dá uma liga, rapaziada, ó. Joguinho de pesca de Super Famicom aqui, ó. Olha, tá zeradinho, mano. Esse tá zeradinho, mano. Vai ter ali uns riohacuchô ali, ó. Que na hora. Riohacuchô. Aquelas fitinhas do Mega ali, ó. Essa aqui é da hora, tá lotado. Ó o do Game Boy Color. Rapaz, esse jogo eu não sei que... Não sei que jogo que é esse aqui. Que jogo que é esse aqui? Piratas do Caribe, não, né? Nem eu sei. É japonês, fica ruim pra gente descobrir o que é, né? Alguns eu descobri, eu coloquei atrás. Qual que é esse? Alguns eu descobri. Plataforma RPG, nome Gambari Goemon 3. É, só assim pra você descobrir mesmo. Ah, o Curb tá fácil. O Curb tá fácil, mas esse RPG aqui só... Tem Shimuyo. Ah, tem Shimuyo. Esse aqui tem Shimuyo, quem já é fã da série conhece. Mas quem não conhece nada, fica difícil. Sailor Moon. Sailor Moon. É, esse aqui pra salvo anime, na televisão. Esse aqui ó, esse aqui é Bunker. É. Esse aqui é o Bunker. Esse aqui é o herói lá do PC Engine. Isso. Esse aqui, sério. Eu não consigo descobrir não. Alguns é clássico aqui. Aqui ó, a Curb aqui. Ah, o Hulk já tá todo no plastiquinho, ó. Aí não pega poeira, não arranha, não suja. Fica mais conservadinha. Quase de mega, galera. Esse jogo aqui, SS Lucifer. É um jogo muito louco. Ele é um puzzle. É dentro de um iate. Você fica salvando o pessoalzinho. O mundo ainda não conhece isso aqui, mas isso aqui é bom pra caramba, esse jogo. É que o nome assusta, né? SS Lucifer, né? Mas é o nome do jogo. Rapaziada, tamo botando a vida em perigo aqui mais um dia aqui na Feira do Rolo. Se você é novo, já se inscreve no canal do colecionador. Deixa o seu like pra dar essa força aí pra nós aí, ó. Que nós vamos ao encontro do mais raro. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo, fi. Não dá nada. Gente, achei aqui, ó, muamba de qualidade aqui, ó. Ô, mano, aqui, ó, o Tico Teco e o Raiz, mano, com o Robocop 2 aqui do Obedragon. Esse é os de 5, né? Mas não parei. Não, não. Põe mais 10 vezes o valor. 10, meu Deus do céu. Pra você que é nossa chegada. É porque eu tô filmando e eles tão falando que eu sou chegada agora. O canal colecionador aumenta mais 5. Aí, aumenta mais... Só de raiva. Só de raiva. Só de raiva. Ó, uma Tetris aqui, ó. Ou mais, ó. Que mais? Agora, gente, vamos mostrar aqui. Vamos começar aqui pelos pequenos. Cerejinha do bolo. Ó a cerejinha do bolo aqui, ó. O Famicom Computer. Mano, você é maluco, velho. Quanto que é um desse aqui? Isso tá mil. Tá mil. Cadê o cartãozinho da sua loja? Pra eu fazer a propaganda aqui agora. Eu fui pagar 5 pontos pro cara fazer o cartão e... O cara não fez. Ele falou, velho, deem daqui a 5 anos que eu faço o seu valor pra você. Mas a gente tem uma página no Instagram. Opa, qual que é o nome da página? Love Retro Games. Love Retro Games. No Instagram. No Instagram. Então... A gente coloca todos os bolo. Tem garantia de 3 meses. E em Grande São Paulo a gente entrega. E também entrega pra todo o Brasil. Tá certo, ó. E aqui tem o quê? Um... Ó, pra muita gente que não conhece, esse aqui é um Playstation TV. Existe isso, tá, gente? É que o mundo ainda não sabe disso. É o PS Vita TV, na verdade. É o PS Vita TV, né? Detalhe, serial batendo. Serial batendo na caixa. Todo original. Todo completinho. Não, não precisa abrir, não. O mundo vai descobrir isso. Olha só, Dr. Mario, Mega Man, uma Mario aqui, uma Super Mario. Quanto que é uma Mario dessa aqui? Essa aqui é bonitinha. Essa aqui é 130. 130? Só de raiva, mano. Olha que legal. Agora, vamos mostrar a cereja do bolo. Deixa eu pegar. Gente, achei aqui, gente, achei aqui, ó, um Mega Drive Mini original na Feira do Rolo, Fih. Cê é maluco. Detalhe, edição especial e importante do Bitcoin. Tia. Tia é foda, né? Tia. Tia. Bota. Tia é lançamento, né? Tia é lançamento, né? Tava indo, tava indo tão bem. Tava indo tão bem. Agora forçou. Forçou, caraca, mano. Quanto tá saindo, quanto tá saindo o Mega Drive Mini desse aí? 1,800. 1,800. Funciona jogo de Play 5, como é que é? Já rola. Olha, ó, detalhe, HDMI. HDMI. Original da Sega, edição de aniversário, ó, de 40 anos. Antes do pessoal, os inscritos do canal, falar que 1,800 tá caro, vocês têm que entender que esse Mega Drive por si só, ele é caro. Ele é caro, só por menos 2.500 reais na internet. Aqui no Mercado Livre o pessoal vende a 3.000 reais esse Mega Drive, então... Mais um pouquinho quanto o PS5. Mais um pouquinho quanto o PS5. Põe os três juntinho aqui, os quatro aqui, ó. Olha que legal. Pode pôr aqui na frente aqui, ó. Olha aí, gente. Aqui, ó, só qualidade. Então, o nome da loja... Aqui é a Lob Retro Games. Lob Retro Games. O nome da Beth. Não, fala devagar, vai. É a Lob Retro Games. Lob Retro Games. É a banca do Cristiano e da Beth. Procura a gente. Fala que é do canal. O colecionador. O colecionador. Tá certo, gente. Mano. Valeu, galera. Uhul! Tamo junto! Para continuar fazendo conteúdo de qualidade, quem sabe expandir o canal, o canal do colecionador depende muito da sua contribuição. Chave Pix na descrição. Mas, é claro, é só se você quiser. Veja também os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!